Olha só que legal! O Marcelo da Vila Flex tem um recado especial. Fala, Marcelo! É isso aí, Neto! Final de ano chegando e os produtos aqui na Vila Flex é tudo à pronta entrega. Então dá tempo de você comprar, receber, arrumar o seu quarto, dormir num colchão confortável esse ano ainda. Aqui na Vila Flex a entrega é imediata. Compra num dia, entrega no outro, monta, deixa prontinho pra você aí. Então se você vai comprar colchão, não precisa esperar. Pode vir pra Vila Flex, aqui você vai comprar e receber. Muitas ofertas, viu Neto? A loja está repleta de produtos, com muitas ofertas, colchão de mola, de espuma, todos os tamanhos e medidas à pronta entrega. Temos a linha da Eco Flex o Relax Adorabile. O Relax Adorabile, Neto, é um colchão de molas em sacada, com tecido em malha, fantástico, super confortável, com preço acessível, maravilhoso. E temos todos os tamanhos, Neto. Temos desde os de solteiro, solteirão, de viúva, tamanho normal, tamanho Queen, todos os tamanhos da linha Adorabile. E na promoção, a pronta entrega aqui na Vila Flex. Então vai trocar o seu colchão, não espere pro ano que vem. Porque você merece dormir bem e passar o final de ano num colchão novo. Vila Flex Colchões, você merece dormir bem. Vem! Vila Flex Colchões, Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila Resende. E Avenida Dois Coigos, 437, no Piracicamirim. Vila Flex Colchões. Dormir bem, tem que ter um colchão bom. Colchão ruim não dá pra dormir, né, Maria? É, tu não dá, não. O Marcelo falou, vamos dormir bem esse ano ainda, precisa esperar o ano que vem. Sim, exatamente, falou certinho. Vamos dormir bem em 2021, que dá tempo. Dá tempo, sim. Hoje é dia 14 de dezembro, mas dá tempo de você passar na Vila Flex, porque o Marcelo, ele tem caminhão entrega no dia. É, no dia, entrega mesmo. Isso aí, muito bom. Um abraço pro Marcelo da Vila Flex. Tchau, tchau.